É o GM no beat Nós vamos cair DJ Gerson É o WG Splash Funk, tá bom? Resíduo na capital das notas Onde preto na melhor é foda Mandraka de poxa é criminosa Preto não pode ter Nós veio pra fazer diferente Brincaram com o coração da gente Hoje o gueto se encontra presente Favela vai vencer Errado foi tu achar que eu não ia passar Dos dezoito dias preto caer Boletar na favela de Ilantra Oi, liga as loucas do job Que hoje o couro vai comer E as mesmas deixa que nós ancaia E as mesmas deixa que nós ancaia Hoje em dia tá tudo mudado A favela ganhou mais espaço A favela ganhou mais espaço Tem bloco onde tinha barraco Antes tinha que ver Boletava demais que o burrão Hoje acelera o foguetão Os manda que vai de tijotão E eu vou te ter Errado foi tu acha que eu não ia passar Dos dezoito dias preto caer Boletar na favela de Ilantra Oi, liga as loucas do job Que hoje o couro vai comer E as mesmas deixa que nós ancaia E as mesmas deixa que nós ancaia Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Resido na capital das notas Fonde preto na melhora é foda Mandraka de poxa é criminosa Preto não pode ter Nós veio pra fazer diferente Brincaram com o coração da gente Hoje o gueto se encontra presente Bavela vai vencer Errado foi tu acha que eu não ia passar Dos dezoito dias preto caer Boletar na favela de Ilantra Oi, liga as loucas do job Que hoje o couro vai comer E as mesmas deixa que nós ancaia E as mesmas deixa que nós ancaia Hoje em dia tá tudo mudado A favela ganhou mais impacto Tem bloco onde tinha barraco Antes tinha que ver Boletava demais que o burrão Hoje acelera os foguetão Os manda aqui vai de tijotão E eu vou de tijotão Errado foi tu acha que eu não ia passar Dos dezoito dias preto caer Boletar na favela de Ilantra Oi, liga as loucas do job Que hoje o couro vai comer E as mesmas deixa que nós ancaia E as mesmas deixa que nós ancaia Cable, deixa que nós ancaia Tarte nada deima deixa que nós ancaia Obrigado.